Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da Música do Dia. E hoje eu trago para vocês uma surpresa muito agradável, um clássico tradicional de Francisco Matoso e Lamartine Babo. A música se chama Eu sonhei que tu estavas tão linda. Esta música foi um sucesso de muitas décadas na voz de Carlos Gagliardo. E aqui eu trago para vocês o Choro das Três, aquelas três meninas que arrasam, que são multi-instrumentistas, tocam que é uma coisa só. E aquele vozerão do Paulo Roberto. Então, sem mais delongas, sem mais falatório, sem mais blá blá blá, vamos curtir. Eu sonhei que tu estavas tão linda com o Choro das Três e Paulo Roberto. Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile, lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocou as valsas Dolentes Tomei-te aos braços Fomos dançando, ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras A meia-vos, me olhidos, enchiam o ar De emoções E de desejos, uma centena de coração Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertastes ninguém Olhava e só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei Mas tu não flertastei A orquestra tocou umas valsas Dolentes Tomei-te aos braços Fomos dançando, ambos silentes E os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras A meia-vos, me olhidos, me olhidos, me olhidos, em chico-arra de emoções E de desejos, uma centena de corações Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém Mas tu não flertastes ninguém Olhava e só para mim, vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho, acordei Pois é, momento seresta da nossa música do dia Ah, e só lembrando que eu esqueci de falar, antes de me despedir É que também o Francisco Petrônio, o Chico Petrônio Também gravou esta música e faturou bastante com ela Ou eu sonhei que tu estavas tão linda Muito bem, agora é pra sair mesmo Grato pela atenção e até o nosso próximo encontro Com mais uma edição da Música do Dia Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal